Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Momento de amor e saudade, na música da minha vida. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Já fazia mais de 10 anos que éramos noivos. Contando desde o comecinho, já ia pra quase 12 anos que estávamos juntos e nada de ele falar em casamento. Quer dizer, falar, falar, a gente até que falava. Na verdade, quem sempre tocava no assunto era eu. E ele sempre dava um jeitinho de desconversar. Mas casar pra quê, meu bem? A gente não está bem assim? Papel é só uma questão de conveniência, de, sei lá, de satisfação que a gente dá pra sociedade. O importante é o que a gente sente um pelo outro, você não acha? Era sempre assim que ele respondia. E de certo modo, ele não deixava de ter razão. Claro que o mais importante é a gente gostar. Só que convenhamos, a mulher sonha com algo mais do que isso. Casar, ter filhos, morar na mesma casa, ter a minha família. Eu também sonhava com isso. A nossa situação podia até estar cômoda pra ele, só que pra mim não estava. A gente se dava bem, é verdade. Dificilmente discutíamos, obrigávamos. Só que isso já não estava me bastando. Já tinha passado da hora de darmos um passo além. Meu sonho era entrar de branco da igreja, de véu e grinal, dar o som da marça nupcial. Tudo como um mando figurino. Qual é a mulher que não sonha com isso? Eu já tinha preparado até o meu enxoval. Só estava mesmo esperando pela boa vontade dele. O problema é que só depois eu fiquei sabendo de uma coisa que decididamente impedia a realização desse meu sonho. O Ronaldo já era casado na igreja. Desde o começo eu sabia que ele havia tido outra mulher antes de mim. Mas nunca imaginei que ele tivesse se casado com ela na igreja. Pra mim os dois só tinham vivido juntos. Foi de tanto eu falar que queria casar de branco, tudo como um mando figurino na igreja, que ele me contou. Mariléia, a gente pode até se casar, só que não na igreja. Eu já fui casado, você esqueceu? Ele sempre evitou ficar falando da ex-mulher. Por isso nunca tinha me contado nada. Foi um balde de água fria em cima do meu entusiasmo. Se bem que apesar disso, volta e meia eu tocava no assunto de novo. De um jeito ou de outro, eu queria me casar. Mesmo que não fosse do jeito que eu sonhava. Uma mulher precisa ter a sua casa. Sua própria família. E pra mim já estava passando da hora. Depois de dez anos, ele ainda morava com a mãe. E eu ali na casa dos meus pais. Era só nos finais de semana que ele aparecia. Chegava na sexta noite e só ia embora na segunda-feira de manhã. Pra mim era pouco. Na minha opinião, duas pessoas só se tornam marido e mulher quando começam a viver debaixo do mesmo teto. A minha mãe, aliás, vivia reclamando. Escuta, até quando vai essa lenga-lenga de vocês, hein, Marilé? Você não acha que já está mais do que na hora do Ronaldo te assumir de vez como mulher? Claro que eu achava. Só que não dependia só de mim, né? A mãe achava que o Ronaldo estava me enrolando. Já que não tomava uma decisão a respeito de nós dois. Uma decisão definitiva. E eu, no fundo, concordava com ela. Não dá pra esconder que era uma situação que agradava a ele. Tinha mulher quando queria. Não precisava arcar com as obrigações e com as responsabilidades de um marido de verdade. Quer dizer, pra ele era muito cômodo. Eu ainda era nova. Recém tinha completado 26 anos. Enquanto ele já era bem mais vivido e mais experiente do que eu. O pior é que eu era apaixonada pelo Ronaldo. No começo a gente namorou escondido. Até pelo fato de eu ter só 14 anos na época. Só que no fim, o nosso relacionamento acabou caindo no ouvido do meu pai. E aí não teve jeito. Ele teve de assumir um compromisso mais sério comigo. Se bem que assumir um compromisso mais sério é só modo de falar. A gente começou a namorar. Ah, só isso. Logo ficamos noivos. Só que desde então, era nessa condição que continuávamos. Até que um dia, ele chegou em casa com um embrulho na mão. Olha, eu trouxe um presentinho pra você. Experimenta. Vê se ficou bom. Eu abri aquele pacote e fiquei até surpresa. Era um vestido. E um vestido muito bonito. branco, com detalhes em pérola, assim com aquela rendinha bonita. Na hora até me assustei. Pensei, pensei que fosse um vestido de noiva. Só que não era. Apesar de ser branco, era um vestido normal. Vestido de festa. Segundo ele, um vestido de baile. Mesmo assim, achei esquisito. Ué, mas... Pra que esse vestido, Ronaldo? Não é meu aniversário nem nada. Não sabe o que que é? Que a gente foi convidado pra participar de um jantar. Como eu sei que você não tem vestido de noite, eu aluguei esse pra você. Nossa, mas deve ter custado os olhos da cara, né? Que nada, foi até bem em conta. Se não ficar bem legal assim, mas na tinta, você pode voltar lá que a moça ajusta pra você. Vai, experimenta. Quero ver como é que ficou. Depois ele me contou que também tinha alugado um terno azul marinho pra ele. No fim, o vestido ficou bom. Não foi preciso fazer ajuste nenhum. Além do vestido, tinha também um par de sapatos. Só que esse eu tive de trocar, já que ficou um pouco apertado. O tal jantar aconteceria no sábado. E era pra comemorar o aniversário de casamento de um amigo dele lá da firma. O casal estava fazendo bodas de prata. Eu fiquei animada, naturalmente que fiquei. Até porque fazia tanto tempo que a gente não saía pra um lugarzinho diferente. Depois do jantar, ele me contou que haveria um baile. Até por isso aquele vestido. Eu fiquei contando nos dedos os dias que faltavam pra chegar o sábado. E quando finalmente chegou, passei a tarde toda me arrumando, caprichando no visual. Ele me arranjou até o dinheiro pra ir ao salão fazer o cabelo, a unha. Modéstia à parte, Fiquei bonita demais. Me olhei no espelho e nem me reconheci. De tão linda que eu fiquei. Quando passou em casa pra me apanhar, ele ficou deslumbrado. Falou que nunca tinha me visto tão bonita. Meus pais acabaram indo com a gente. Quando chegamos ao restaurante, eu estreiei um pouco porque vi uma movimentação diferente, meio assim fora do normal. Tive até a impressão de ter visto uns conhecidos na entrada do restaurante, quando o táxi parou no estacionamento. Era um restaurantezinho simples, pequeno. Na verdade, uma churrascaria. E tão logo chegamos, em vez de entrarmos de uma vez, o Ronaldo falou. Olha, eu vou lá dentro ver se reservaram a mesa pra gente e vocês ficam aqui me esperando, tá bom? Eu já volto. Eu estranhei, mas como não conhecia os procedimentos do lugar, não falei nada. O estranho é que ele disse aquilo e já foi puxando a minha mãe pela mão, nos deixando ali do lado de fora. Nisso passou um minuto, dois, três, quatro, cinco e nada do Ronaldo voltar. Eu até comentei com o meu pai, que tava ali do lado. Nossa, pai, será que teve algum problema lá com a reserva da mesa? O Ronaldo tá demorando tanto? O pai só fez assim uma cara de dúvida, mas não falou nada. Foi quando eu vi aquela mulher fazendo um sinal com a mão, assim, pro meu pai. como que chamando por ele. Pra mim é surpresa. Meu pai me pegou pelo braço e foi me conduzindo até a entrada da churrascaria. E foi bem nesse momento, quando colocamos o pé diante da porta, eu num nervoso, porque eu não sabia o que tava acontecendo. coloquei assim o pé dentro do restaurante da churrascaria, meu coração pulando, a impressão que eu tive era de que estávamos entrando numa igreja, rumo ao altar, meu pai ali me segurando pelo braço. E quando começou a tocar aqueles acordes, aí mesmo é que o meu coração saltou. Eu não sabia o que estava acontecendo. Juro, apesar de tudo, a minha ficha ainda não tinha caído. Eu cheguei a pensar que, sei lá, aquilo fizesse parte do ritual da festa de bodas de prata dos amigos do Ronaldo. Eu nunca tinha ido a uma festa desse tipo, não sabia como é que funcionava. À medida que íamos avançando, no entanto, eu fui notando aquelas pessoas espalhadas pelas mesas. Eu conhecia praticamente todo mundo. Eram amigos, conhecidos, parentes. Todo mundo sorrindo pra mim. Eu olhava pra elas e me perguntava, meu Deus, por que será que o Ronaldo convidou toda essa gente pra festa do amigo dele? Será que o amigo não vai achar o mundo? Eu sei que parece mentira. Mas, repito, a ficha ainda não tinha caído. Foi quando chegamos diante daquele altar improvisado que eu me toquei do que de fato estava acontecendo. Quer dizer, mesmo naquela hora, ainda fiquei meio na dúvida, me perguntando em pensamento, será? O Ronaldo estava lá, diante do altar, me esperando com um sorriso, dentro daquele terno azul marinho. Ao lado dele, seus pais, minha mãe e mais algumas pessoas. Entre elas, aquelas que eu sempre comentava com ele que escolheria para padrinhos, caso um dia a gente se casasse na igreja, do jeito que eu sonhava. Olha, eu não sei se isso já aconteceu com mais alguém, mas eu acabei me casando sem saber de nada. Ele preparou tudo em segredo e inventou aquele jantar para comemorar as bodas de prata de um amigo de trabalho quando, na verdade, era o nosso casamento. Fiquei tão emocionada que comecei a chorar quando ele veio me tomar pela mão. Entre lágrimas, eu ainda falei. O Ronaldo, por que que você não me contou nada? Ele também estava emocionado. Sua voz quase não saiu quando falou aquilo. Você quer se casar comigo? Quer ser a minha mulher para o resto da vida? Foi tanta emoção que eu não sei como não tive um ataque ali mesmo. Para realizar a celebração, ele convidou um padre reconhecido da sua família. Não devia ser um padre da igreja católica, porque ele estava usando umas roupas diferentes. Foi uma celebração bem simples. Para não muitas pessoas, cerca de 30, 40, no máximo, mas posso dizer com toda certeza que foi o dia mais importante da minha vida. até um fotógrafo e o meu fotógrafo lhe contratou para registrar a cerimônia. Eu nem acreditei quando escutei o padre falando. Eu vos declaro marido e mulher. Pronto, pode beijar a noiva. Foi um momento simplesmente inesquecível. Se já é para qualquer mulher, imagine para mim que fui pega de surpresa. Eu acho que nem naquele momento acreditei que estivesse acontecendo mesmo. Quase 12 anos. Parecia um sonho. Se fosse um sonho, eu não queria nunca mais acordar. Aliás, se dependesse de mim, aquela música continuaria tocando por o resto da minha vida. Juro que eu não me cansaria de ouvir. pra mim, pareceu um sonho. Não sei como ele conseguiu organizar tudo sem que eu ficasse sabendo. A mãe sabia, o pai sabia, a família dele, todo mundo sabia, os convidados sabiam. Todo mundo sabia, menos eu. depois ele ainda me contou que foi uma colega de trabalho que lhe deu a ideia. Toda vez que eu olho para as fotografias daquele dia, não consigo conter as lágrimas. Aliás, ainda hoje, passados já alguns anos, eu deito a cabeça no travesseiro e fico recordando. Horas a fio. o dia em que ele me entregou o vestido, dizendo que tinha alugado para a gente ir ao jantar de comemoração das bodas de prata de um amigo dele da firma. O momento em que entrei naquele restaurante, naquela churrascaria, amparada pelo meu pai, o som da marcha no oficial, todas aquelas pessoas conhecidas olhando e sorrindo para mim enquanto entrávamos, foi só depois que eu acordei quando eu vi o Ronaldo me esperando diante daquele altar improvisado. E aí comecei a me perguntar em pensamento, será? Não é possível. Apesar de simples, foi tudo tão bonito. Tudo pensado com tanto carinho que eu achei que devia compartilhar a minha história com os ouvintes da música da minha vida. Foi o dia mais especial da minha vida. porque foi ali que selamos o nosso destino. Claro que não precisava ter sido daquele jeito. Se ele tivesse me contado, eu poderia muito bem ter o ajudado na preparação de tudo. Mesmo assim, fiquei muito emocionada com a surpresa. Porque ficou até mais romântico. Só de me lembrar, eu reclamei tanto que queria me casar como um ando figurino que ele resolveu me fazer uma surpresa. Não casamos na igreja, até porque não era mais possível. Ele já era casado. Mas, de qualquer modo, foi um dia emocionante que eu nunca mais vou esquecer. Qual mulher esqueceria? Foi realmente uma cena digna de um final de novela. sempre pensei que você não fosse romântico, Ronaldo. Só que depois daquela surpresa, mudei completamente de ideia. O homem precisa ser muito romântico e muito apaixonado para pensar numa surpresa dessas para a sua mulher. Sabe, naquela noite, eu saí de casa para participar de um jantar comum. comemoração lá das bodas de prata de um casal amigo seu, quando, na verdade, sem saber, estava indo para a celebração do meu próprio casamento. Não vou cansar de agradecer a surpresa linda que você me preparou. Foi a noite mais importante e mais especial de toda a minha vida. Um verdadeiro marco, um divisor de águas. porque foi naquela noite que selamos o nosso destino, que firmamos diante de Deus o nosso compromisso de cuidar, de amar e de respeitar um ao outro. Foi ali, meu bem, que eu jurei diante do Padre, de Deus e de toda a nossa família que vou te amar para tudo sempre até meu último suspiro. Música 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 Faiti me A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL